Olá, insensatos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou falar de um assunto muito sério. Isso aqui é pra você entrar lá naquele site, sabe, chamado OLX, e fazer exatamente o que ele pede. Desapega. Tem tanta coisa por aí que a gente precisa desapegar que a gente fica fazendo as contas em casa, né? A gente fica pensando... Cara, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu tô vidrado nessa tal coisa? Como eu não consigo desapegar? Hoje eu trouxe cinco temas pra você desapegar. O primeiro tema é... Queridinho, vamos lá. O carnaval acabou, beleza? Mas tem muita gente que fica... Ai, depois do carnaval eu não sei nem ninguém. Mas depois do carnaval eu não vou fazer mais nada. Meu amor, desapega. Desapega bonito. Porque olha só, tem muita festa por aí, tem muito evento por aí, tem muito lugar pra você sair e pra você curtir. Vem me dizer que tu vai ficar cansado, porque isso é mentira, tá? É totalmente mentira. Vamos desapegando dessa ideia de cansaço pós-carnaval? Porque comigo não cola. Não cola mesmo. O próximo assunto é aquele sonho impossível, né? Gente, faz favor, desapega do sonho impossível. Olha só, a gente precisa sonhar alto, porém não é possível. Ah, eu quero ser famoso. Tudo bem. Vamos lá. Você precisa ir atrás do seu sonho, né? Não adianta você querer sonhar e ficar parado, sentado no Facebook, digamos assim, né? Não tem como. Você pode sonhar. Vamos sonhar. Alto, sim. Porém, vamos ponderar nossos sonhos, tá? Essa é uma dica ótima. É uma coisa muito boa, porque tipo assim, né? É sofrível. Eu sei que a gente sonha muita coisa assim que não dá pra realizar, mas vamos lá, né? Vamos tentar ponderar nossos sonhos aí. Vamos tentar conseguir uma coisa legal. O próximo assunto é o quê? É aquele amigo que você tem. Que ele pode até ser legal, mas tem alguma coisa dizendo aqui pra você que ele não é bom. Ele não é... Entendeu? Que é o quê? É o amigo interesseiro. O amigo interesseiro, ele pode estar com você por N motivos. Ele pode querer roubar sua namorada. Ele pode se aproximar de você pra isso. Você sabia disso? A mesma coisa pode acontecer com uma amiga. Sua amiga pode se aproximar pra quê? Roubar seu namorado. E aí você fica com cara de quê? Com aquela cara de pato. Aquela cara de meme, tipo... Tem aquele amigo que tá com você só por uma jogada de mestre. Se você tiver um pouquinho de dinheiro, aquele aqué, aqué... Pode ser que ele queira, entendeu? Ele quer ali, ó... Te passar a perna. Talvez ele queira te passar a perna. Vá, não? É um amigo falciane. É falciane. É bem falciane. O próximo tema é uma coisa que a gente lida com a vida. A gente lida com isso a vida toda. Que é o quê? É uma coisa bem difícil. Presta bem atenção você que sofre com isso. Eu sei que é difícil, mas me ajuda. Desapega. O que que é? O amor não correspondido. Você conhece uma pessoa, você se interessa por essa pessoa. Essa pessoa demonstra talvez alguns sinais, mas na hora nada acontece. Se for pra rolar alguma coisa, só vem de um lado. O outro lado... E aí, o que que a gente faz? A gente sofre. Primeiro de tudo, né? A gente sofre muito. A gente sofre, a gente chora entre depressão, procura refugio em outras pessoas, mas não dá certo. Isso que eu tô falando não é de mim, tá? É de uns amigos aí, que a gente conhece. Mas não vamos expôs amigos. Você vai sofrer, vai chorar, mas você precisa desapegar. Você precisa desapegar. Porque isso é uma lição da vida, né? A última coisa que eu preciso dizer pra vocês desapegarem, além de tudo isso, é de tudo aquilo que te faz mal. Para, senta e reflete. O que que te faz mal? Aí, você lembra desse meu vídeo e fala o quê? Eu preciso desapegar. Eu preciso desapegar. Esse é meu vídeo de hoje, é um vídeo super educativo, achei, né? Um vídeo super autoajuda, que isso me ajuda também, né? Eu preciso levar meus conselhos pra mim. Se você gostou desse vídeo, você sabe que tem um botãozinho aqui, ó. Esperando você pra se inscrever no nosso canal, dá um like, compartilha e comenta aí pra mim. O que que mais a gente precisa desapegar, além de tudo isso que eu já te falei? Tem coisas assim, né? Que nem eu, nem passa pela minha cabeça que a gente precisa desapegar. Blog, vida insensata, a forma diferenciada de retratar a sociedade. Tchau, até o próximo vídeo. Continuando, o próximo tema é... Qual era o próximo tema? Que é o quê? É um amigo interesseiro. Cala a boca, Daniane. Que eu tô te ouvindo, tá me atrapalhando. Eu não tô mais falando nada. Eu falei que você é Daniane? Nossa, tchau. Cruz preto, vocês são... É um amigo falciane. É falciane. É bem falciane. Qual é o próximo assunto? Um pouquinho de aqué. Um pouquinho de aqué. Tá. Vou terminar esse vídeo hoje. O que que é? O amor não correspondido. Prova disso, tem uma amiga que... Que eu me mexo. Dá licença que eu tô passando de novo. Prova disso, temos uma pessoa aqui, né? Que acabou de adentrar a este vídeo. Aliás... Cala a boca. Oi, tudo bom? Gente, vocês querem me mandar? Desculpa. Amigo. Eu vou continuar. Amigo. Tô te destruindo? Não. Ah, tá. Pode continuar. Ah, tá. É eu que tô destruindo nada. Pode continuar. Tudo bem. Tchau.